E é claro que todo mundo teve a brilhante ideia de vir almoçar na Ikea hoje, né? Sábado, duas horas da tarde Como vocês viram aí no card, hoje eu vou fazer uma tour aqui na Ikea Porque disseram que eles mudaram vários produtos, então tem muita coisa nova na loja Geralmente eles fazem isso, eles falam isso, chega aqui e não tem nada de novo, mas vamos ver E aí sábado, final de semana, feriado, quando abre, é sempre super lotado Mas mesmo lotado, a fila é rapidinho, então deu certo, a gente já pegou tudo Vou mostrar pra vocês o que é que eu peguei Achamos New Inspiration, então eu acho que esse espaço aqui é novo e eu não lembro de ver essa sala bonitinha assim Eu adoro quando eles colocam essas plantinhas falsas O verde dá uma saúde, não sei explicar Isso aqui parece ser desconfortável, mas eu achei tão gostosinho Esse ano, na primavera, eu quero muito ser uma moça que mexe no jardim Eu mal consigo manter uma orquídea viva, mas nossa, olha Pensa, eu super consigo me imaginar Olha, olha isso aqui, parece até um cosmético, um negócio Olha isso Essas lâmpadas também são novas, ó Mas o que eu mais gostei Ah, isso aqui dá uma vibe fazenda, né? Aí você coloca umas flores assim, uns geraçóis dentro Legal ou brega? E essas mantas também são novas Eu adoro essas cores aqui, ó Porque super ajuda pra manter a casa mais quentinha, mais aconchegante Bonito esse lustre Eu só não achei o preço Achei aqui, ó R$165 Olha esse barulho também, que bonito Eu prefiro quando as portas fazem assim do que abre, sabe? Dá uma economizada no espaço Olha, tem até o grandão Ah, o menorzinho não olhou o preço naquela hora, né? 6 euros, gente! Eu acho que eu vou levar Não vou usar Não vou levar porque eu não vou usar Olha esse aqui que legal Eu quero Olha esse aqui Essa caixinha de ferramenta aqui é ótima Eles mudaram a cor Eu tenho uma que em vez de azul é laranja É 10 euros Eu não sei se isso é caro ou barato Mas segundo eles é o menor preço que eles já fizeram Essas vasilhas organizadoras assim, ó Dá vibe aquelas casas de blogueira, ó 3 euros Que tem o armário de alimentos todo organizado A dispensa e tal Mas eu descobri Que eu não sou essa pessoa Eu tentei uma época comprar e organizar essas coisas Mas o tempo, o desgaste pra arrumar Não me faz feliz E como eu tô numa fase que eu quero ser feliz Aí eu não invisto nisso aqui não Eu deixo as caixas mesmo organizadinhas Ai, olha essa cor linda Olha essa cozinha A cozinha toda Olha essa mesa Ai, eu tenho um negócio desse lá em casa O bom é que às vezes a gente nem compra nada Pega só ideias Olha que lindo Ai, uma coisinha pra criança Que gajinha Nossa, que moderno Olha o fogão Ai, eu tô querendo um armário desse lá em casa, ó Pra organizar Mas eu não quero pras louças Eu quero pra organizar a dispensa, sabe? Gostei dessa cor Minha casa falta cor Tô nessa vibe agora Tipo, um pouco de cor Muito legal pra colocar vinho E aí você pega um cantinho da sua casa Gostei disso aqui Quanto que é? 10 euros Ah, mas é, tá vendo? É mais de uma peça, ó 10 euros é só isso aqui Eles colocaram dois, ó E esse móvel aqui que eu fiquei interessada É 229 As partes do sofás Ai, é um sofá grande Olha lá de casa É assim, bem grandão Olha que gracinha essa cadeira 20 euros De criança Olha o Thiago Ai, tá vendo? Mesmo artificial Um verde, ó Ó, a casa toda é neutra E um verde Pá Maravilhoso Esse espaço também é novo Uma coisa que eu também gosto bastante São esses abridores diferentes Assim, ó Eu acho que dá uma vida no móvel Inclusive esse armário aqui Tá 845 Essas texturas também E aí o bom É que você escolhe um móvel desse E aí você escolhe a textura De cada placa dessa E personaliza Ó, mais uma com a plaquinha New Inspiration Acho que isso aqui é novo Ai, olha que lindo Eu adoro cadeira, poltrona, né? Vocês veem que toda vez que eu vejo Eu fico desesperada Ó, o verde Tá vendo? Tudo neutro Botou só um azul ali E pá O verde já brilha Nossa, essa jarra Ela tá chamando minha atenção Olha ela decorada Aquela hora a gente viu ela vazia Olha que bonito Eu acho tudo bonito, né? Eu sou muito fácil de agradar Eu sou fã desse sofá Eu sempre gostei muito desse sofá Só que eu acho Quer ver? Deixa eu filmar perto Que a qualidade dele não é tão boa Nossa, pior que ele é super bom Retiro o que eu disse A qualidade dele é ótima Acho que eu tô confundindo com o outro modelo que tem aqui E esses painéis Eu não sei o nome, na verdade Mas, ó 45 euros Eles ajudam a abafar um pouco o som E fica super bonito a textura Se bem que eu não gostei muito desse Porque tá vendo que dá pra ver a emenda? Na Bio&Q tem uns que é interiço Assim, ó E aí você coloca numa parede Eu quero colocar um pedaço da sala com isso, inclusive Aqui, ó Esses decks Tá vendo? Cada quadradinho desse é um E você clica um no outro Tem uma parte do nosso quintal Que a gente vai colocar A mesa de jantar Que eu quero colocar esse aqui embaixo, ó Vocês acham que é uma boa ideia? Inclusive, esses móveis aqui, ó Essa linha É pra usar em quintal, ó Tá vendo? 135 euros É de plástico Aí aguenta chuva Aguenta tudo Esses armários São ótimos E são super discretos, né? Pra ficar assim No cantinho do quintal Menos de 760 euros E aí É o resultado dessa sala Sábado é lotado, gente É isso aí mesmo Olha Todos os móveis dessa sala Dá menos de 760 euros E ainda tem um escritóriozinho aqui, olha Uma gracinha O que vocês acham dessa plantinha, olha É artificial, mas eu achei tão bonitinha Quase não dá pra perceber Ela é bem realística E é uns bambus, ó Nossa senhora 60 euros Mas eu tô precisando colocar ela no cantinho da sala Não sei qual que eu coloco Ó, isso eu acho super legal aqui Você tem uma casa muito pequena Essa daqui Eles decoraram uma casa de 55 metros quadrados Ah, que fofinho As cores em tão pastel Olha que linda Olha a cozinha A mesinha de 4 cadeiras Aí um sofazinho É um estúdio, né? Nossa, olha essa Adorei O azul, sei lá Não sei por que que eu gostei Eu só gostei Tem até uma parte aqui, ó De beleza Olha lá a chela Ah, você tá escondendo Ah, esse aqui é tipo pra trabalhar, né? Eu acho Tá vendo o tanto que o verde chama atenção? Mesma plantinha artificial Tem que levar Espelho, 9 euros Olha que espelho Ó, mais uma parte nova Olha essa parede Esse papel de parede Eu não sei se eu gostei Ao mesmo tempo que eu gostei Parece que eu não gostei Agora Essa cor de sofá Com essa parede Ficou muito legal Olha Olha, bonito Agora essa parede aqui Eu tô gostando Ou não tô? Não sei O que é isso aqui? Ah, é um jardinzinho É pra imitar, né? Nossa, esse banquinho Fica bom Lá em casa Que dramático Tudo preto Olha Super legal É uma vibe meio Ah, tá É um estúdio de música Tá vendo? Ó Poltronas Olha essa Que diferente Não gostei não Ó Nossa, essa daqui Grita desconforto, né? Olha que coisa desconfortável Não, muito conceito 275 Esse aqui, ó Esse aqui também é novo 475 Mas, gente Eu não gostei dessa cor Será que eu tô sendo muito chata? Vou achar essa cor estranha Mas, dependendo da decoração, né? Às vezes combina Olha essa coleção Ó, tem várias coisas Desse mesmo material Tá vendo? Eu achei tão estranho Mesa bonita Mesa bonita Acho tão bonita Os armários escuros É uma coisinha pequena, né? Mas, olha A ida e o... Lindo Pra mim Esse cantinho aqui Relax and recharge É o cantinho dos maridos Várias vezes a gente vem aqui E aí tem os maridos sentados aqui Enquanto as mulheres passeiam pela loja Aí nessa parte aqui Você personaliza, tá vendo? Aqui você escolhe qual que vai ser o tampo Da bancada Aí aqui tem os puxadores Tem mais modelo de puxador aqui Olha que legal Cozinha linda Gente Olha, pensa tanto de energia Pra deixar essa tanta coisa acesa E eu falei que gosta de cozinha escura, né? Mas cheguei nessa Olha que lindo Uau Pensa pra limpar Manter isso aqui tudo limpo Ó, e tem essa daqui Que é menorzinha também Olha o tamanho Gente, toda vez que eu vejo Essas geladeirinhas assim, ó Me dá um pequeno gatilho Porque os primeiros três apartamentos Que a gente morou na Irlanda A geladeira era isso aqui, ó Que aflição E olha que era pra dividir Só entre eu e o Sheldon Tem gente que usa uma geladeirinha dessas Pra dividir em mais pessoas ainda E isso é comum, infelizmente Que bonitinho Vou colocar a sal aqui, né? Segundo eles, essa parte Que é enorme Essa parte não Aqueles eletrobronais são nós Aqui é a parte onde eles fazem os planejados, ó Você procura um funcionário daquele E aí faz tudo sob medida Tem umas vasilhinhas novas também, ó Eu tenho várias vasilhinhas de vidro daqui Mas a tampa é bem mais sem graça que essas Eu adorei as cores Olha Ai, vamos ver os preços Dez Nossa, tá caro Geralmente essas menorzinhas são mais baratas Aqui tem preço É tudo dez? Mas por que que é essa dez ou essa dez também? Ah, vem cinco É dez euro cinco Agora faz sentido Lindo Um quarto escuro, assim Acho tão dramático Olha o closet Que legal Vamos entrar Segundo eles, ó Ah, eu acho que é só o painel É só o painel É o 844 Essa porta, tá vendo? É de deslizar É Ah, meu Deus Eu quero Olha que legal A iluminação é lá dentro Ah, esses bichinhos aqui, ó Mas aqui dentro também tem, não tem? Ah, tem ali Uma fitinha de LED, ó Esse aqui é novo também Segundo eles, ó Isso é um ótimo jeito de economizar espaço, ó Na parede da cama, coloca armário Achei legal Nossa, que papel de parede bonito Olha Nossa, a textura é ótima Essa caminha é nova também, ó 400 euros Pelo que eu entendi tudo Tenho a impressão que essa parte mudou também Eu não lembro de ver essas camas assim Tava olhando aqui as penteadeiras Parece que eu gostei dessa Olha 180 Aí tem essa parte aqui de vidro Que é boa Preciso sujar, limpar Olha Olha só Menina Aí tem essa Tem essa daqui, ó De 90 Que ela abre aqui Olha Que legal Eu acho que ela tem uma gaveta aqui Tem ali Tem essa daqui também Acho que tem outra de cima Essa daqui é de 129 Aí tem essa Essa é super legal Mas aí comprou o gaveteiro É separado, né Olha lá 55 Parei aqui De fechar Eu gostei ali atrás de uma panela Gente, não sai comprar panela A gente compra Acha que é bom Passa um pouquinho Elas estragam Um pouquinho assim Um ano, dois anos Aí tem que comprar outro kit de panela Vocês sabem comprar panela? Qual panela que é boa? Pode ser um pouco cara Desde que ela vá durar Eu vou poder usar ela A gente viu As panelas de cobra 85 euros E o Chá não tá querendo comprá-la Gente do céu Se eu ficar comprando uma panela ruim Eu vou ficar tão triste A loja toda Você encontra essa etiqueta Que é a New Lower Price E aí as coisas Caíram Era 22 Agora tá 15 Essa caixa, por exemplo Então, cara Muita coisa caiu de preço Muita coisa mesmo Aí eu quis filmar essa parte aqui Porque segundo eles é nova Que gostinha Quanto que é? 11 euros Gente, a Sonos Fez uma parceria com a Arquia Olha Uma fortuna Como tudo da Sonos, né? Mas olha que legal E aí tem o suporte também O suporte é 25 Aqui são novos também, ó Esse espelho também é novo Mais coisa nova, ó Mais coisa nova, ó Ó, na parte de jardim Tem mais essas coisas novas, ó A mesinha aqui E essa outra Ah, isso aqui é o que a gente viu Lá na parte da decoração Que eu falei que eu queria Eu já desisti Olha esse Pensa Molhar as plantas Com estilo, né? Ó, essas plantas aqui São de verdade 17 euros A hora que você sai ali nos caixas Você olha pro lado direito Tem essa parte aqui, ó Que tem imóveis Com um pouquinho de estragado E um preço menor Às vezes vale a pena, sabe? Ó Esse daqui era 120,84 Porque tem esse arranhado aqui, ó Ó Aí todos eles Têm algum probleminha E aí Diminui o preço Ó Tem vários móveis, ó Às vezes não acham nada legal, não Mas às vezes você acha umas coisas muito boas Tem um sofá, ó Luminários ali Todo safá Ó Esse sofá Era 320,00 Tá 208 35% de desconto Eu não achei o defeito dele ainda Mas deve ter Deve ter Ó Essa mesa de escritório aqui Ó Ela tá com esse probleminha aqui Tá de 200 por 120 40% de desconto Nossa Nossa, ruim Que o defeitinho dela É bem na frente, né? Que pudesse esconder melhor Ó A cadeira Tá de 180 por 125 Eu não resisti Eu não resisti Comprei algumas coisas Já cheguei em casa E aí eu vou mostrar pra vocês agora Vou fazer o unboxing Mas a parte da IKEA lá da loja Eu mostrei tudo pra vocês As novidades Eu filmei todas as vezes que eu vi a etiqueta New Ou New Inspiration Tudo que era novidade eu filmei Pra vocês E aí é claro que a gente se empolgou E comprou algumas coisas Porque é quase impossível ir na IKEA e não comprar, né? Então vou fazer o unboxing aqui rapidinho pra vocês Continuem aí no vídeo se vocês quiserem ter, tá bom? Primeira coisa Comprei uma espátula de madeira É uma madeira boa? De qualidade? Não sei Mas a sensação é ótima Eu acho que toda cozinha tem que ter Uma colher de madeira boa, sabe? E aí quem quiser Vamos ferir É esse modelo aqui, ó A outra coisa que eu comprei Foi essas tampinhas aqui, ó Porque a gente tem Esses saleiros Um pra sal E outro pra pimenta, certo? Só que aí Olha só Toda vez que usa E coloca Em cima de alguma coisa Eu bati bem forte Pra poder vocês verem o que acontece Mas aí vai acumulando Vai acumulando E aí eles fizeram esse produto aqui Que eu nem sei se é pra isso Mas ele cabe Per-fei-to Olha isso Aí agora Não tem mais sujeira Acumulou aqui Só retirar E eu estou numa vibe De pratos bonitos Não é nem pra visita É pra mim e pro chá Não é mesmo Eu quero comer em pratos bonitos E aí a gente começou Com esses aqui Sabe quando você vai num café Algum lugar assim Num restaurante mais chique Eles servem nesses pratos legais? Vamos que bem Aqui em casa agora tem dois Eu sinto que toda casa de adulto Tem um produto desse E aí como aqui em casa Eu gosto de pensar que a gente já é adulto A gente comprou Mas deixa eu só ver se eu vou conseguir abrir Perguntei pra vocês no vídeo Sobre dicas de panela Mas acabou que não resistimos E compramos Uma panela Uma não Duas É dessa coleção aqui Se é boa Se presta Eu não sei Nossa gente Como que uma coisa tão pequenininha Pode ser tão pesada Compramos esse kit de copinhos também São copinhos pequenos Vem seis copinhos desse tamanho E com vocês A nossa primeira panela De cobre Gente olha que merda Uma manta né Porque eu não faço Da manta que eu quero comprar Eu reforço Pra quem quiser Cases de picole É uma coisa que eu sempre quis comprar E nunca tive oportunidade Eu vi lá Tava barato Se eu não me engano Foi dois euros Vocês lembram na época Que tava na moda Paleta mexicana Pois é Vamos ver o que eu vou aprontar Com esse daqui Atualizo vocês depois Compramos cacto Mais uma vez Eles vão sobreviver Não sei Mas eles são lindos Olha E vocês pensaram Que as panelas acabaram Não Mais uma panela Não esquece de me dar as dicas Sobre as panelas Nos comentários Se você souber Alguma informação E agora eu fiquei aqui Com a bagunça Pra arrumar E é isso Te vejo A próxima quarta-feira Tchau Tchau